O almoço da exportação reuniu no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, centenas de empresários e dirigentes de entidades da indústria, comércio, agronegócio e convidados. Promovido pela Associação dos Dirigentes Logistas de Marketing e Vendas do Brasil, a DVB-RS, o encontro trouxe o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Uma compensação à crise interna da economia pode vir das exportações. Nós observando a nossa situação do nosso mercado, nós vemos que temos diversas empresas exportadoras e a posição hoje com a desvalorização do real está tornando as empresas mais competitivas. E há uma presença mais ativa das empresas para o mercado internacional e o Estado do Rio Grande do Sul tem tido algum benefício disso. Isso nada impede o problema que nós temos com relação ao mercado interno. Para exportação é positivo, sim como já foi no final do ano passado, dado a desvalorização do real. As exportações neste ano vão superar em até 40 bilhões de dólares as importações. No ano passado, esse superávit na balança comercial foi de 35 bilhões de dólares. É que há uma queda de preço generalizada que afeta todo o comércio global, particularmente a queda de preço das commodities. Mas o Brasil consegue compensar parcialmente essa queda de preço das commodities com ampliação dos volumes.